O paro do programa, todos colocados, vamos ao pulo, atenção, foi dada a partida para o sétimo paro do programa, quem pulou na ponta foi a Nossi Sola, mas o topete de Birigui, pela linha 1 vai tomando a primeira colocação, vai livrando o meio corpo de vantagem, um corpo inteiro, Clark Kent em segundo, lá por fora, Estorriã, passou para a terceira em quarto, por dentro, vai atuando a Nossi Sola, Argentina e dólar em quinto, água da fronteira em sexto, farro, pilha, boia em sétimo, opus, magna, lá por fora, em oitavo, entram pela variante, o topete de Birigui, com pressa, mantém 3 e 4, corpo de vantagem, Clark Kent em segundo, 2 e 3, Estorriã em terceiro, um corpo inteiro, água da fronteira em quarto, cabeça e pescoço, Nossi Sola em quinto, 1 e 2, Argentina e dólar em sexto, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, o topete de Birigui, entrou cantando o pneu, é o ponteiro, mantém 3 e 4, corpo de vantagem, Clark Kent em segundo, Estorriã pelos paus, aparece em terceira, 300 do vencedor na ponta, o topete, Antem 3 e 4, corpos, Argentina e dólar, começa a boa atropelada, vai lutando pela segunda com Estorriã, firme, fácil na ponta, topete de Birigui, Argentina e dólar na dupla, cruzam a faixa final, topete de Birigui, Argentina e dólar, Estorriã, Nossi Sola, farro, pilha, boia até os demais, vamos aguardar o placar, anunciamos 3, topete de Birigui,